Um dia diferente, meu amigo. Estamos chegando aqui em um passeio diferente na Paraíba. Estamos chegando aqui agora em Praia Bela. Vamos tentar acessar aqui a beira da praia, né? Então, vamos ver agora o meu primeiro teste aqui também com a Toro andando na praia. O pneu ainda está muito cheio, tem que secar o pneu. Mas seguimos aqui na trilha. Já está aqui, ó. A trilha aqui na frente. O mar aqui ao lado. Já na trilha. Estamos aqui numa trilhazinha para chegar na beira da praia, né? Está aqui, ó. Para chegar na beira da praia. Então, vamos ver se a gente consegue chegar, né? Só passa um carro. Se vier a gente do lado de lá, a gente está ferrado aqui. Vamos embora. A gente já tirou uma foto muito top. E um vídeo show aqui no Mirante, Tambaba. E vamos ver aqui, hein? Aqui na frente já tem uma água. Para a gente passar aqui, ó. Uma aguinha aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. a minha minha primeira trilha com a touro já fui ajudado aqui o pessoal tá gravando um curso né ele me falou ali um curso para quatro por quatro e foi bom que eu já peguei a instrução ali eu sei de quadriciclo mas de carro aqui a primeira vez eu tô aqui ó no 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 aqui e testando aqui aqui é touro vamos ver vamos ver espero que a filmagem de ficar de boa e muito top é muito top show de bola e seguimos aqui rumo a a beira da praia né e vamos tentar chegar lá ele disse que o trecho lá da direita o trecho aqui da direita é um trecho com muita erosão né então de fato como eu não tenho experiência não é interessante tá fazendo esse tipo de percurso né e ele deve estar gravando será um um trecho muito top ali para para um treinamento de segundo ele um treinamento off-road e aí tá e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou perdê-lo. Emagado, emagado. Turma do quadricípio também faz trilha de touro, né? Estou secando os pneus aqui, né? Essa aqui é bombinha. Ela ajuda bastante. Eu baixo ela abaixo de 20 libras. E ela sobe aqui, complementando a calibragem aqui para 20 libras. Uma bombinha. A bateria é muito top aqui para tirar você da emergência. Enche o pneu aqui tranquilo, de boa. Pronto, agora está em 18. Eu vou acionar aqui para ela subir até... Até 20. Em 20 é que ela vai parar. Parou aqui em 20. Eu simplesmente tiro. Está com 20 libras. Colocou aqui. E acabou. Se os quatro pneus agora estão com 20 libras, bombinha aqui é top. Show de bola. Vamos lá. Já baixei os pneus, né? No painel aqui, ele já indica a pressão de pneu. Não é interessante? A pressão de pneu é insuficiente. Está com 20 lá, ó. 19, 19, 20, 20. Então, vamos lá. Vamos agora pegar aquela estrada de areia aqui, até lá na beira da praia. Deixa eu botar o 4x4 aqui. Acionando o 4x4 aqui. Acionou. E vamos embora agora. Como a gente vai pegar mais trechos de areia, então especificamente a gente teve que baixar os pneus. Porque vai, pode, o pneu cheio, ele facilita aí a atolar, né? O veículo. Então, secando o pneu, ele tem mais gripe na areia. Consequentemente, consegue fazer uma pilotagem melhor, né? Vamos lá. Show de bola. Testando, testando a toro aqui. No, na Paraíba. Minha primeira trilha. Top. Vamos lá. Aqui já tem que dar uma acelerada. Anantolá. Massa. Show. Minha primeira trilha. Ah, nossa. Minha primeira trilha. Minha segunda trilha. Tchau. 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 Aqui tem que pegar um pouco de velocidade, né? Também para não atolar. Oh, maravilha! Que massa! Beira da praia. Uau! A gente está aqui na Toro. Sozinho é pronto. O cara andar sozinho é perigoso. Mas vamos tentar aqui seguir de novo. Vamos tentar seguir para frente. E vamos ver como é que a gente sai daqui, né? Vamos de novo, vamos de novo. Vamos voltar aqui. Vamos embora. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. É nóis! É nóis! O controle de tração, né, tá acionando direto aqui, a gente não consegue soltar ele, né? Aí ele fica acusando no painel aqui direto, piscando o controle de tração. Então, é a parte ruim da Toro aqui, né, que você não consegue desativar, né? Então, essa é realmente uma parte que deixa a desejar aqui na Toro. Mas, no mais, ela sai bem, dá pra segurar a onda. Eu tô aqui no câmbio manual, né, não tá no automático, tô de segunda marcha agora. Então, facilita também na pilotagem. Como eu disse, a minha primeira experiência aqui com o quadriciclo, desculpa, com o carro, né? No caso aqui a Toro, nunca tinha feito isso, de jogá-lo na areia, né? Primeira vez aqui, então acredito que tô me saindo bem. É isso aí. Agora, tentar subir ali, né? O caminho que a gente veio, tentar voltar agora. Aqui o negócio é mais tenso. 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 Ó, o negócio é mais tenso. Tá no 4x4? Tá no 4x4 logo? Muito massa, velho! Só na técnica, quem tá pilotando ali, o piloto é um engenheiro da Jeep, né? Tá dando um show ali de pilotagem, a gente também tá filmando com o drone aqui. Não houve pontos. Isso não é carro de teste pra Jeep, não! Muito massa, velho! Jeep Trailhawk 4x4 diesel. É pau, papai! Aí tá eu aqui testando a Toro, inaugurando minha primeira trilha em veículo 4x4, que não seja quadriciclo. E encontro aqui a rapaziada do passeio de quadriciclo, todo mundo aqui do Red Rock, Red Rock Turismo, aqui de onde é? Beleza, pessoal? Daqui da Paraíba, cidade do Conde, tá, pessoal? Show de bola! O cara aqui é pau no quadriciclo, eu vou aproveitar pra ele fazer um passeio com a gente aqui depois, vamos marcar. Vamos sim, vamos marcar isso aí. Vamos fazer uma grande. Se liga aí, segue lá no Instagram também, aproveitando também o pessoal aqui, ó. Da Next. Da Next Adventure. Da Next Adventure. Segue lá no Instagram, é... Escola Next 4x4. Tão dando show aqui também, testando o Compass, fazendo um curso aqui que logo, logo vai estar disponível pra todos vocês. Agradecimento especial também, essa turma aqui do passeio. Vai sair tudo no canal, viu? É pau, papai! É turma do quadriciclo aqui no Conde, na Paraíba. Chama na pressão, papai! Muito massa, velho, muito massa! Encontrei essa turma top aí, me ajudou, né? Eu, particularmente, vim aqui, eu tô andando sozinho, né? Não é recomendado isso, inclusive, você andar sozinho, né? Mas como aqui é mais tranquilo, eu vim andar sozinho. Como tinha mais gente aqui agora, eu peguei uns caminhos um pouco tortuosos aí, né? Mas... Deixa eu colocar aqui no 4x4 reduzido. Porque tem uma... Tá bastante alto aqui também. Mas, um abraço pra galera aí. Muito obrigado pela ajuda. E, cara, sensacional. Sensacional. Turma do quadriciclo, num passeio diferente aqui, né? Num veículo 4x4. Uma Toro. Eu tô testando agora a Toro. Eu nunca tinha feito uma trilha na minha vida com veículos diferentes de quadriciclo e moto, né? E está eu aqui agora testando. Então, muito top, velho. Muito top. Eu espero que vocês também estejam gostando. Logicamente, os mais experientes aí com 4x4 devem estar dizendo aí, né? Pô, esse bicho é fraco demais. De fato, eu sou muito fraco nisso aqui, tá? Eu não tenho conhecimento nenhum em veículo 4x4 andando em trilha, né? Diferente de quadriciclo. Então, eu espero que, em breve, eu possa fazer outro vídeo desse aí pra vocês com um pouco mais de experiência. Enquanto isso, se liga aí na trilha. Vem com a gente que está sendo top, mano. Experiência única aqui pra mim. Estar participando desse passeio aqui com minha esposa. E conhecendo um pouco mais também da Toro, né? Então, muito massa. Muito massa mesmo. A trilha aqui, ó. Até fechadinha. Show. Valeu, galera! Muito top, papai! Turma do quadriciclo dando show aqui. Sensacional. Se liga aí. Vamos pra frente. Vocês viram aí? Fiz um passeio diferente agora, né? Com a Toro. Novidade. Eu não tinha feito ainda essa trilha. Vou agora... A gente deu uma encerrada, né? Foi só um trechinho. Pode ser que daqui pra frente eu ainda pegue mais algum trecho. Mas se não pegar, eu vou encher agora o pneu novamente da Toro, né? Eu tinha secado com minha bombinha aqui. Eu vou pegar agora o canudinho aqui e vou encher. E voltar aí pra 30 libras. Eu deixei em 20 libras. A bombinha estava com 20 libras o pneu. E agora... Tá subindo aqui, ó. Essa bombinha aqui top. A bateria tá enchendo o pneu aqui da Toro. E vamos lá. Vamos embora encher aqui esse pneu. Pra poder seguir viagem aí rumo a João Pessoa. É a turma do quadriciclo fazendo uma trilhazinha diferente aqui. Com a Toro 4x4 diesel. Top! É top, papai! Finalizando o vídeo aqui agora, né? Eu tô aqui no Shop Rural, né? O primeiro Shop Rural reconhecido no Brasil. Aqui na praia de Coquerinho, no Conde. Estou aqui. A Toro deu um show. Eu ainda tô aprendendo a pilotar em trilhas, né? Com a Toro. A gente entende bastante sobre quadriciclo. Mas de verdade aí, na Toro aqui, foi a primeira trilha que eu fiz. Eu espero que tenha me saído bem. Então vocês viram o vídeo aí. Eu espero, pelo menos, que tenha me saído bem. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até agora. Você está na turma do quadriciclo. O maior canal de quadriciclos do Brasil. É pau, papai! Isso é turma do quadriciclo, papai!